Situação complicada para quem reside em áreas de risco em Teresina Seu Raimundo mora na Vila da Guia, região localizada na zona sudeste da capital Com a chegada do período chuvoso, ele relata as dificuldades enfrentadas A chuva quando vem aqui, entra dentro dessa casa, entra nessas outras casas aí, tudo entra água Aí, como é que faz? Esperando só o poder público vir tomar de conta e fazer uma coisa certa, né? Sério Bem naquela subidinha ali, tem um bueiro, bem naquele bueiro ali perto daqueles pau Água que vem, joga naquele bueiro ali e desce e joga lá na lagoa Aí lá embaixo, quando passou a sexta, fizeram uma vala, aí a lagoa joga água para o rio É por isso que a água não faz um tempo já lagou aqui, agora não está lagando mais porque fizeram uma vala acolá Mas aqui é perigoso quando chove A Defesa Civil Municipal vem realizando de forma preventiva o mapeamento das regiões que sofrem por conta dos alagamentos O órgão definiu um plano de ação para conter as situações mais críticas O objetivo é garantir assistência às famílias que residem em áreas que são consideradas de risco A Defesa Civil de Teresina está preparada para qualquer situação Nós montamos a equipe, montamos o comitê, esse comitê se reúne mensalmente Toda semana apenas faz aquele levantamento, se houve alguma ocorrência ou não Mas o comitê preparou, nós preparamos com todas as secretarias Todas as secretarias fazem parte do comitê e cada um tem sua função dentro do plano de ação Então é isso que vem acontecendo Se houver um evento extremo, como aconteceu que a gente já estava preparado de ocorrer no carnaval Aquela chuva mais intensa, mas não houve uma... a gente pede até que ligue sempre para 199 Se houver alguma situação de emergência E a equipe está preparada junto com todas as secretarias para agir imediatamente Isso 24 horas Ao todo são mais de 50 áreas monitoradas em Teresina Onde existe o risco de inundações e desabamento de casas Por conta da situação, a Defesa Civil Municipal vem orientando as famílias A gente pede que caso haja uma chuva em situações que ocorram situações de risco Não saia de casa Se estiver na rua, espere a chuva passar para que você possa ir para a sua residência Até porque em muitas regiões que são áreas de risco Muitas vezes não são áreas de risco Mas devido a chuva intensa naquela região, pode provocar um deslizamento Ou uma enxurrada que possa puxar uma moto ou um carro para uma situação de emergência O que a gente pede é a Defesa Civil, sempre ligado no 99 Se for uma árvore que caiu, a gente aciona já já o corpo de bombeiro Quer dizer, nós estamos em parceria para que cada um faça a sua parte E se ocorrer uma situação extrema, a gente tem que resolver o mais rápido possível E se ocorrer uma situação extrema, a gente tem que resolver o mais rápido possível